Como beber um whisky com energético? Será que a qualidade do whisky muda o gosto final? Primeira vez que eu tô abrindo essa minha garrafa de Red Label porque até hoje eu não tinha motivos para isso. Blue Label. Coloquei a mesma quantidade até a indicação aqui do copo. Red Label, Blue Label. Ah, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Red Label com energético. É horrível. Ah, mas faltou gelo. Não, 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 não. Eu podia botar açúcar, mel, gelo, arco-íris. Ia continuar horrível. Blue Label e energético. Meu Deus. Me ajuda. Inderidito final. São muito ruins. Se for misturar o whisky com o energético, sempre use o whisky mais barato à sua disposição. Agora você já sabe. Agora você já sabe.